Mano, ontem eu comprei o chocolate que tava falando que vinha com o Minion dentro. Aí imaginei, caraca, deve ser mó da hora, né, o bonequinho. Olha o Minion que veio dentro. Mano, é muito feio, velho. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aos melhores momentos do jogo de ontem, da final, entre Portugal e Holanda. Mas antes, queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball. Você aí que curte futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora. Nele você vai receber todas as notificações do seu time favorito, da sua seleção, do campeonato. Tudo no seu celular, então baixe aí. Primeiro link na descrição, é de graça, pegue iOS, Android, então baixe aí. E hoje eu quero ver com vocês a final aí da Nations League, onde Portugal foi campeão aí, mais um título pra Portugal. Em cima da Holanda, que tá com um time muito bom, se renovou, né. Então a gente vai conversar depois do vídeo, então assiste até o final pra você aí escutar tudo. Então bora reagir? Lembrando a vocês que o vídeo que eu vou reagir aqui, o jogo, vai estar invertido. Vocês vão estar vendo ao contrário o jogo, pra não ter problema de direito autoral. Eu sempre falo isso aqui no início do vídeo e a galera comenta. Nossa, tios, o vídeo tá invertido. Eu sei, galera, de propósito, eu que tô colocando o vídeo invertido pra não ter problema de direito autoral, beleza? Eu sei que ficou um pouco ruim pra vocês assistirem, mas o objetivo do vídeo é que eu react. Eu sei que a maioria já assistiu o... Nossa, tão me ligando aqui, velho. Então o objetivo do vídeo é o react. Infelizmente eu sei que é um pouco ruim assistir o vídeo invertido, mas é a única forma de eu conseguir deixar o vídeo no ar, beleza? Então bora reagir? O link do vídeo vai estar na descrição, é do Sportster Ativa aí. E... go! O EFA deixa os ligue. Foi um a zero, né, mano? Foi bem rasinho o jogo. Eu não assisti porque eu tava vendo a mistura do Brasil, velho. Ah, é da cidade do Porto. É no site do dragão? Acho que é. Dá umas cadeiras ali, né? Olha o Bruno. Ufa! Duas chances já, hein? Quem caiu na área ali? Olha o Cristiano. Esse lateral é sem medo mesmo, né? Vai pra cima aqui, hein? Cara, eu não assisti o primeiro jogo, mas eu tava sentindo falta de uns melhores momentos assim com o chute do Bruno, né, mano? É, o narrador. Não tem essa. De novo o Bruno Fernandes? Caraca! Ah, o primeiro tempo foi totalmente de melhores momentos só do Portugal, né? Não teve chance pra usar. Nenhuma chance clara, pelo visto. Primeiro tempo... Ixi, o segundo tempo também começou com o Portugal melhor? Caraca! Ô, louco! É a raça rasteira aí do goleiro. Olha o goleirão passando a rasteira. Olha o... Olha o Memphis. Olha o Memphis, hein? O cara é bom! Tá, eu te amo achar. Uhul! Toca, toca, toca! Gol! Calei minha boca. O Gonçalo Guedes. Eu ia reclamar que ele não tocou na... Que ele não abriu o jogo ali na direita. Mas ele fez o gol. Quem que tava ali na direita? É o Cristiano? Nossa, esse Bernardo é monstro, né, velho? Ele podia ter chutado, ele deu um passe bonito, ó. E que chute! É, goleirão, não deu muito não, hein? Nossa! Que defesa do Rui Patrício! Ó, o Memphis. A Holanda tem um time muito bom, mano. Muito bom mesmo. Vem na Ariglaterra, né, na Semi. Isso aí, rapaz. The Brun. The Room? Não é The Brun, não. The Room. Acabou. Campeão, filho. The Champions. Mano, eu queria comprar essa camiseta preta aí de Portugal, velho. Eu entrei no site da Nike. Só tem número P, velho. Aí P não dá, né? Tem que ser M. Infelizmente. Eu acho muito da hora aquela preta. Ó o Pepe. Caraca, mano. É um título bom, cara. Porque pegar todos os times, todas as seleções europeias ali, né? Então é um título difícil. É um título novo, mas é um título difícil. Ah! É marrento demais. Ah, cara, por isso que eu gosto do Cuxando. Ah, os caras tem que pegar a fia. Marrento demais. Que da hora. Primeiro campeão. Isso fica guardado, cara. Que se essa competição... Deixa acabar que eu converso com vocês já. Calma aí. Assiste até o final. Muito bom, cara. Infelizmente eu não assisti. Acabou, galera. Acabou. Agora é só mostrar ali o patrocínio, as coisas. Mas é o seguinte, rapaziada. Cara, é uma competição nova. É a primeira edição da Nations League. E, cara, é muito importante Portugal ser campeão. Por quê? Porque eu vou explicar pra vocês. Você pode achar uma coisa normal, você falar, ah, Portugal é o primeiro campeão da Nations League. Normal. Mas, cara, se essa competição começa a crescer, se essa competição começa a se tornar mais importante ainda. Ela é importante, cara, porque pega as seleções fortes. É uma preparação, claro, pra Euro e pra Copa do Mundo. Porém, é uma competição onde estão as seleções gigantes ali da Europa. Então, é uma competição difícil. Imagina se, com o passar dos anos, vai se tornando uma competição mais difícil, vai se tornando uma competição com mais importância. E o primeiro campeão vai ser sempre lembrado como é o Portugal, que foi o primeiro campeão. Então, vai ser sempre lembrado como o primeiro campeão. É isso que eu quero dizer. Então, cara, é importante, sim, o título. Tem times difíceis, foi uma competição bem difícil. A outra semifinal foi entre Inglaterra e Holanda. A Holanda chegou na final. A Holanda tem um time muito bom. Ela se renovou depois que não conseguiu pra Copa do Mundo. Se renovaram. Tem o... Eu sempre falo o nome dele errado, então eu não vou pronunciar, mas tem o zagueiro do Liverpool. Vocês sabem quem que eu tô falando. Van Dijk. Sei lá como que fala. Mas tem ele, tem o Memphis. Cara, tem um time muito bom na Holanda. É um time renovado, um time novo. E chegou na final, então eu não tinha assistido o jogo, não assisti o jogo, não tinha visto nada do jogo. Pelo que eu vi, foi um jogo truncado, mas Portugal, na maior parte do jogo, foi melhor, teve mais chances. O Bruno Fernandes, pelo visto, cara, jogou demais. O primeiro amistoso, primeiro amistoso não, a semifinal. Pelo que eu tinha visto, ele não jogou muito, pelo que ele joga no esporte, né? Eu não assisti os dois jogos, então posso estar falando coisa errada, me desculpa, mas... Pelos melhores momentos que eu acompanhei do primeiro jogo lá da semifinal, ele jogou melhor a final, o Bruno Fernandes, do que a semifinal. Criou bastante, teve bastante chute de fora. E parabéns pra Portugal, e primeiro campeão da Nations League. Meus parabéns de verdade. Eu não assisti o jogo ontem porque eu tava vendo o Brasil, o Brasil tava jogando amistoso contra o Honduras, ganhou do 7x0. Né, moleque? Fiquei com medo, né? Fiquei com medo com esse placar, mas foi a favor, pelo menos. Não foi contra. Mas, não deu pra me assistir, então não vai ser um vídeo falando sobre os melhores momentos do jogo aí, comentando sobre o jogo, porque eu não assisti o jogo de Portugal, beleza? Mas pelo que eu vi, foi merecido, cara. Parabéns pra Portugal aí, pelo título. Esse elenco tá muito bom, tá muito bom. Vamos ver como que vai esse elenco pra Euro, cara. Quem sabe é bicampeão europeu, quem sabe, hein? Tô jogando aqui já o negócio aqui, ó, no ar. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês assistiram a final, o que vocês fizeram aí na final. Eu vi que a galera comemorou lá em Portugal, então comentem aí onde você estava, se você comemorou em casa, na rua. Comentem aí o que eu quero saber. E até o próximo vídeo e tchau!